A história correu com o facão, aí ele correu para fora, lá foi briga, nesse terreirão grande assim, era assim, daqui no poço, mas era tudo limpo, só tinha um pé de tucu no meio, mas o resto não tinha mato nem nada, nem pau assim, só o pé de tucu, terreirão durinho como essa casa, mas a gente viu o rasteiro, onde ficava aquelas folhas de areia, né, apatando, é assim, mas lá o bicho é feito. Cabeludo, né? Cabeludo, dessa costura, só o botão de cabelo tinha dado, o diabo do bicho ferro é esse, meu Deus do céu, aí a gente assim, eu te disse, já me disse, porque hoje eu te cortava, ele meteu a vaca nele, ele entrou desse tanto na faca, a faca nem ficou merada de sangue do bicho, aí a gente, quando essa faca entrou no lugar, a gente, corre por aí, por outro caminho que tinha uma estrada, lá nós morávamos meio do pico das panelas com os velhos belinhos, nós morávamos no terreno do, 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 do Juca, pra cara do rei belinho, e passava a estrada aqui no meio, pra ir, lá pra beira do rio, e pra ir pro riacho comigo, lá no papai morava, aí ia aqui, entrava nosso caminho aqui, pra nossa casa, era aqui, a estrada assim, aí daqui atravessava, fazia a cruz assim, ia lá pra casa com o pai de assílio, ele não atravessou na cruz, ele não passou na cruz não, ele passou por fora, e furou por lá e saiu lá, chegou lá na frente, chegou lá, tinha outra cruz, ele entrou por dentro do mato, fez de gozo, foi sair lá, em cima, porque nós sentimos os cachorros lá tirados na barreira do Zezinho, de rio, e eu ali disse assim, até ele que eu vou pular aqui pra matar, pra nós matar ele já já, hum, quando chegar lá no lugar, ele já tinha passado né, o bicho é ligeiro de baixo, é ligeiro, esse é o rio, nós rimos ele, ele gosta de pegar criança recém-nascida né, criança recém-nascida, com criança e cachorro novo, se achar não escapa nenhum, come tudo é que quem viu foi na roça, quem foi que viu na roça? não, os vinhos viram um movimento na mata, andavam caçando, correu até desse bolo da mata, quando a gente saia onde eu tava, a cacinha tinha umas monstras de mundo, só fez de enxofre, a cacinha tinha de enxofre, umas monstras de mundo, eles ficaram assombrados, mas eles não viram e chegaram a ver ele não, só viram o movimento dele, a zoada dele, a varofação que ele faria, a casa dos cachorros, e tem índio também né, índio que viram? tem índio que viram, não é batizado os índio velho que viram assim, quando se some um índio velho da aldeia, eles vêm avisar o povo, os cristãos, que se sumiu um índio velho, desapareceu, virou bicho, não é pra eles matarem não, quem mata é eles, que é a única sombra pra matar, eles matam, eles pegam e amarram, e faz uma covarona de fogo, e bota dentro da covarona de fogo, e o povo não, mata de pancada e de tiro, dizem que mata de conforto, eles querem matar devagarzinho, morrer bem devagarzinho, é assim que eles fazem, eles vêm avisar a gente, nesse tempo eu não fui pra pular, depois eles viram esse movimento, e esse menino sobradinho, quando nós saímos, eles ficaram na carreira, eles foram embora, vamos embora, e eles foram atrás, e aí, quando eles viram algum movimento, eles disseram, mãe, aquilo é o capelogo, mãe, a zoada é feia, mamãe, eu tava aqui na pancada, e eles tava brincando lá nos pau, põe ele fecha, tava zoadona, mas eu olhei, nem bateu, nem tá olhei nesse dia lá, antigamente aparecia a mar, né, essas coisas, agora é difícil, só o tempo deles que apareceu, e diz que era pra ter cuidado, não deixar as crianças andarem na gestada não, eles encomendam pra ninguém deixar as crianças andarem, quando eles viram, e é feio, esse, 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 nada pior, eu olhei, mas eu olhei, mas eu olhei, eu olhei, eu olhei, ele, pois tu é doido, ele matar um bicho, é doido, rapaz, tô tendo com fé na mão, não tem medo de nada, não, ele ia pegar a tia Maria, né, a Maria era pequenininha, tava mamando, se a senhora não tivesse dado fé dele, tinha pegado ela, né, e se nós tivéssemos, se nós tivéssemos, se nós tivéssemos lá fora, na meio do fogo, para a gente trabalhar pro lado da gente, ele tinha entrado pra mim, quase que a porta do quarto era aberto, mas lá onde a senhora morava lá, era só o mato, era só o mato, não, não era mais mato não, era mesmo, mato mora, mato mora, hum, mas não tinha muita casa perto, tinha? só tinha casa perto, um palhaço e outro do Agostinho, que eram dois irmãos gêmeos, que moravam lá perto de noite, só tinha casa, casada assim como no gavião, nas panelas, mas só tinha o meu irmão, que era o aré, os outros mesmo, né, os outros, mas o amigo, que eram cedidos, mas... aí vocês lutaram com ele no terreiro e... eu digo, olha, se vocês querem ver para não dizer que é mentira, eu aqui tinha o terreiro todo cortado, essa doida aí, ele pulando pra cortar ele, ele pulando na frente dela direto, e eu com uma katana, mas ele deu a faca, ele tinha uma facinha pequena, ainda deu a furada dele, hum, pois daí não tinha a doida, correu a terra do bicho aqui nesse pedido, e eu digo, rapaz, eu tô no nosso homem, com Deus pronto, eu tenho medo não, ele não vai deixar a buchinha entregar, é, caralho, nunca me esqueceu disso não, não fiquei com medo não, foi pra ser né, vó? é, hum, e eu andava na casa e estava sozinha de noite, ia pra casa da manjinha, era mais de um quilômetro, passava enchapado...